Olá galera, o Wesley aqui trazendo mais um videozinho e dessa vez o jogo chamado Star Trucker, esse que é um jogo novo aí, que lançou para PCs e consoles e é um jogo de transportar cargas espacial, pois é, você tem um caminhão espacial e aí vai transformar, vai transportar cargas aí pelo universo, né, então nesse vídeo que eu vou mostrar um pouquinho da gameplay, vamos lá. Lembrando que esse jogo está gratuito aí no Day One Xbox Game Pass, né, então você vai poder jogar aí a assinatura, então lançou galera o jogo diretamente no Game Pass, você assinou, você já vai poder jogar o jogo, então vamos lá. Muito obrigado aí a equipe de Xbox por ter me dado a assinatura gratuitamente, então vamos lá, vamos clicar aqui em novo, temos o personalizado, o chofer, recomendado, mecânico e extremo, vamos aqui no recomendado, né, o ponto inicial perfeito para novos caminhoneiros estelares. Uma mistura equilibrada de transporte e manutenção, vamos lá. A premissa dele é bem legal, né, e ele lançou no dia 3 de setembro, diretamente no Day One Game Pass, ó, QTC é para a carga grandona que acaba de quebrar em Onix. Parece que está perdendo muito oxigênio, colega, que você está perdendo muito, ih, talvez seja a hora de dar uma andada e tapar esses buracos. Ó, sai do assento, sai do assento, ó, caralho, interessante aqui, hein, visão externa, vamos ver, olha só, nós somos um caminhão espacial, galera. Visão externa, Z se aproxima, ok, então vamos sair daqui do assento, né. Olha só que legal, essa espaçonavezinha, nosso caminhão, ó, beleza. É, visite seu traje, vista seu traje e sai daqui, vamos lá. Vamos sair para conserto, vamos consertar nosso transporte. Nosso transporte. Oh, legal, hein, vamos lá. Fissura do casco, fissura do casco. Ui, caramba. Ah, vamos lá, vamos ter que consertar esse negócio aqui. Shift para cima, para baixo, ai, caramba. Ah, estamos consertando, ok. Ok. Ai, está aqui embaixo, ok, vamos lá, vamos lá. Consertamos. Ui, caramba, estamos virando aqui. Volte para a inclusa da atmosfera. Tá, vamos lá. Vamos retornar. Para o nosso caminhão. Recarregue seu traje e sente-se. Ok, vamos lá. Esse aqui é para sair, ok. Guardar. Vamos fechar essa porta. Sente-se no chofer. No assento do chofer, dirige o caminhão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em volta, olha só. Temos aqui peças, CPU. Nós temos caixa. Tá, então o jogo, ele tem coisas além de a gente ficar dirigindo, né. Então, legal, vamos lá. Vamos dirigir. Vamos sentar novamente. Tudo prontinho? Ótimo. Agora, antes de você voltar à estrada, pode ser uma boa ideia conferir o seu rádio. Olha só. Interaja com outros caminhoneiros usando o seu rádio PX, né. Então, o jogo tem essa parte de transporte e tudo mais, mas é muito, muito importante a interação com outros NPCs que estão em volta. Então, você vai ser um caminhoneiro comunicativo. Bem legal. Quando este símbolo aparecer, pegue seu microfone. Clique esse para ver a lista de respostas e pressione 1, 2, 3. Ok. Vamos lá. Pegue seu microfone e dê um toque. Ok. Vamos lá. Vou passar o 1. Está feito. Então, acho que posso seguir o caminho. Ah, já pode seguir. Ok. Pressione espaço. Use os propulsores para frear e dar ré. Que é o shift, né. Dá para vocês jogarem no controle também, tá, galera? Mas estou aqui com... Guardar. Vamos lá. Boa viagem. A gente se fala do outro lado. Vamos lá. Comecei e dirige até um portal do salto. Ok. Vamos lá. Vamos lá, galera. Estou aqui, ó. Nos inícios, né. Vamos lá. Vamos iniciar. Estou acelerando com tudo que eu posso. Saí do assento. Canal seguinte. Rádio. Rádio. Tem um botão ali. Estamos a 120 quilômetros. Bastante combustível, né. Vamos lá. Bom, iniciozinho legal. Interessante. Use o portais de salto para deslocar entre vários pontos da galáxia. Alinhe seu caminhão de forma correta para ativar o portal automaticamente. Quando todas as luzes do portal estiverem verdes, use a alavanca acima da sua cabeça para realizar o salto. Ok. Vamos lá. Vamos embora. Vamos saltar. Caramba. Muito legal. Vamos ver a visão de fora. Olha como é que é a visão de fora, gente. Que jogo bonito, hein. Nossa, que legal, ó. A gente pode ver a visão de sempre de fora, né. E aqui, a visão de dentro. Estou feliz de você finalmente conseguir. Já temos uma área de concessão prontinha esperando por você. Ok. Então pode ir às coordenadas. Desacople sua carreta. Vamos certificar do seu pagamento se é de processado. Ok. Então vamos lá. Ui. Qual foi? Caraca. Quase que a gente bateu já. Primeira batida espacial. Tá. Leve a sua carga até a área de entrega definida para concluir o seu contrato de transporte. A área de entrega muda de acordo com a carreta. Se estiver dentro da área segura. Ok. Ah, já é aqui, ó. É, eu vou muito depois jogar no... Nossa. Dirigindo o que eu sei, hein, gente. Bati. Bati. Não. Estragou a carga. Caramba, gente. Não devia ter batido. Para vocês verem que no teclado não dá. É muito difícil, cara. Dá, dá, né. Mas tem que ter uma manha boa aqui com o negócio. E não é o que eu estou fazendo agora, né. Não estou sendo maestro aqui com a carga. Vamos virar com calma. Vou deixar com a câmera aqui do lado de fora mesmo. Vamos lá. Ai, caramba. Tentando virar aqui de todo jeito, hein. Aê. Estamos um pouquinho tortos, né. Mas não tem problema. Quando tiver verde é porque a gente após. Será que vai funcionar desse lado? Ai, ai. Foi. Desliga a trava magnética do seu caminhão para desengatar uma carreta. Basta usar o acionador de trava magnética no anterior. Ok. Ah, então a gente clica aqui. Foi. Aí, transporte concluído. Tá. Então, caramba. Olha só. Não pode bater, galera. Porque perde, né. A propriedade do cliente danificada. Eu bati. Então perdi essas coisas. Muito importante você levar a carga com maestria, né. Bati ali. Demone demais, né. Mas não tem problema. Vamos lá. Ótimo trabalho. O pagamento já deve ter sido transferido a você. Isso aqui, ó. Caiu. Mas se você está gastando um pouco dessa grana, suada, basta visitar a estação. Ok. Você vai ver que eles têm suprimentos. Alguns trabalhos no mural. E a melhor proteína de soja conduzida nesse lado da Alpha Centauri. Ok. Bom. Agora que você aprendeu o básico, habilitamos o controle de painel e o sistema de habilidade de principais de caminhão. Para informações, leia o manual. Ok. Boa viagem. Qualquer coisa a gente tem aqui, ó. Um manualzinho pra ler, né. Bem legal. Ok. Agora eu já não tenho mais a carga. Vamos lá para a estação Pau Viro. Anchor 13. Coloque uma música opcional. Tá. A estação é lá em cima, ó. Vocês estão vendo? Tem um posto também ali perto. Então vamos pra lá. Calma aí. Colocar uma música é opcional? Nossa. Eu tô de cabeça pra baixo? Estava. Calma aí, galera. Eu não sei se essa música é da Copyright, então eu vou desligar. Eu tô mal demais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ir até lá, aquele local. Tem uma estação ali. Eu posso ir direto ou eu tenho que seguir essa estrada aqui? Aí já tô em dúvida. Ó, a estação é onde eu quero ir. É, definitivamente eu vou jogar no controle depois. Eu acho que eu recomendo vocês também. É melhor, né. É jogo de corrida. Jogo de corrida, ó. Jogo de carro. Vamos lá, vamos lá. Acho que eu tô contra a mão. Cara, esse negócio tá na minha frente. Eu vou ter que levantar depois. Ok. Olha os caminhões ali também. E aí, galera. Parece que você acaba de receber uma multa por infração ao volante. O nível de gravidade varia de acordo com a infração cometida. Algumas violações incluem condições imprudentes, colisões e desacato da autoridade. Ok. Essa foi claramente, né. Culpa do... Mentira, mentira. Ai, ai. Cara, jogo bonito. Bem feito, né. Que a gente tá conseguindo ver aqui, ó. Que tá caprichado. O problema mesmo sou eu piloto. Nossa, tô recebendo mil multas. Condução imprudente. Como é de cu foi você querer, gente? É, já vi. Ah, olha como é que eu tô também andando. Bati na placa. Cara, eu vou ficar devendo aqui ao governo porque... Tá, vamos chegando. Estamos chegando. Não, não. Mentira. Usei a câmera de âncora para alinhar o seu caminhão com os... Com o cais de âncora. Nossa. Olha só. Ai, os caras querem demais de mim, né. Calma aí. Deveria ser... Essa câmera aqui, ó. Eu tenho que... Eu vou ter que sair do meu assento. Tem que tirar isso daqui, cara. Isso aqui tá na frente. Tá, aquela câmera de ancoragem. Ok. Tem que ir ali. Ai, ai. Muito, muito difícil. Vamos lá. Opa, passei. Joga um pouquinho, joga um pouquinho. Aí. Agora tem que ir pra... Pra cá. Não tava alinhado. Caraca, mas tem que alinhar perfeitinho, né. Vamos alinhar. Alinhar mais um pouco. Shift. Quer mais? Que isso? Não tô conseguindo não quebrar. Ah, aqui. Trava magnética. Foi. Ah, tá. Eu tinha que ligar a trava magnética. Ok. Caraca, muita concentração. E muita destruição. Eu consegui. Vamos corar aqui. Cara, legal. Interessante. Bom. Ó. Os morais de trabalho exibem uma lista de contratos disponíveis na área. Por mais você ganha certificações de habilidade, a lista se expõe. Dando-lhe acesso a novos tipos de trabalho e cargas de transporte. Lembre-se de que o bônus e deduções, né. Variam de acordo com os tipos de trabalho. E que penalidades severas são aplicadas por abandonos de cargas ou cancelamentos de trabalho, tá. Então, você cancelar ou você abandonar uma carga tem punições. Bater também tem punição. É como se você estivesse transportando uma carga. E aí a gente seleciona aqui, ó. Temos o quanto que vai nos pagar. O válido até esse horário, né. E também, aqui, olha só. O tipo de carreta, ó. Carreta. O peso. Conteúdo, né. O rolo de polietileno. Legal. Esses daqui pagam mais, ó. Quer dizer, alguns desses daqui. Deixa eu ver. Vamos pegar o que paga mais. 2,3. 2,3. Entrega urgente. Ou seja, tem que ser rápido. 7 km de distância. Nós temos aquilo ali, ó. Pulo, tempo estimado, 2 horas e 45, né. Não são exatamente 2 horas e 45, né. Mas o que eu deveria fazer era o quê? Pegar uma carga mais rápida. Uma carga tranquila, né. Uma fazinha mais de boa. Depois, vou ir pegando as cargas maiores, né. 2 km. Salto, alumínio, válido. Vamos pegar esse aqui. Ok. Esse contrato de transporte, contrato, né. É celebrado a partir do... Ok. Ok. Serviços, aceitar. Beleza. Então, a gente pegou aqui um contrato. Onde é que eu vejo? Já aceitei. Colete a sucata no local. Onde que é? Ah, é lá, ó. Terminal Leo, Liberty? Não. Ah, Morky. Ok. O nível de oxigênio da cabine parece estar baixo. Verifique se o girador de oxigênio está funcionando. Se os filtros já estão de boas condições. E se todas as fissuras do casco foram consertadas. Colete a sucata no alumínio no caixa PSV1. Ah, tá. Aqui é pra eu ter acesso ao negócio. Eu não consigo porque eu tô ancorado, né. Cadê o negócio de oxigênio? Não sei onde tá. Aqui é uma... Isso aqui? Embalagem de roupa de trabalho. Não. Uma caixa. Não. O que é que tá falando? Esses inscintintos morrem muito, não me ajudam. Agora, quem você está chamando, hein? Você já está aqui por tanto tempo que eu já estive. Escute, vocês dois turquinhos estão indo de novo. Você está escondendo o canal. Ah, é só um desastre de freio, Andy. Não tem ninguém aqui conosco, de qualquer forma. Vou botar... Alô? Porque eu não tava nem prestando som no diálogo. Ih, eu tô ficando sem oxigênio. Já era. Bom, aconteceu, né, que... Por essas batidas, eu tava sem oxigênio. Eu não encontrei a parte. E aí... Deu ruim pra mim. Tá? Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu sei que foi muito mal, né. Eu bati em tudo aqui. Mas... Legal, ó. Manter o caminhão rodando por drenar... Pode drenar suas finanças. No entanto, se você estiver no vermelho, você pode contar com um limite de crédito de remédio inicial menos 5 mil, né. Bom, se o limite for esse sido, o banco estabelecerá um prazo de pagamento, de compras e tudo mais. Então, a gente tem aqui... Né, agora, ó, você recebeu um multa de 2 mil por quebra de contrato. Caramba, eu tô devendo pra caramba. Bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Acho que eu mostrei bastante. Lembrando, esse jogo, ele lançou diretamente do Day One Game Pass, né. Então, muito bom. Você tem assinatura aí. Você pode assinar. Vou deixar o link dele na descrição pra você assinar o Game Pass aí. E poder jogar esse jogo que lançou, né. Muito legal. E, entre outros jogos que tem bastante aí lançando no Game Pass, tá. Então, vocês assinam e tem muitos jogos pra poder testar. Eu assino frequentemente, jogo muitos jogos também. Então, é bem legal. Muito obrigado por você que eu comprou o vídeo até o final. Valeu mesmo, galera. Te peço sempre que se inscrevam. Ativem as notificações porque eu sempre tô trazendo jogos novos. Tanto de celulares, que também de alguns jogos de PC, tá. E o like de vocês ajudam, mas então não saiam desse vídeo aqui. Sem deixar o seu like. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e fui.